Ei! Não vai dizer Raposa. Tá bom? Tá ou não, cara? Se tá bom, eu tô ouvindo a igreja agora. Eu fiz. O Papa mandou um abraço pra você! Hihihihihihihihihihihi E o meu pai, por que? Conde sair do seu Timoteh? Quero nem falar disso, né? Levou pra lá, né? Então vamos fazer uma posta. Manda! Olha, eu e a Posta do G E se não conseguir ganhar? Não, não. De seis, só. Seis. Seis. Eu te dou... Quer dizer, você me dá seis. Seis gato. Se o gato perder, eu te dou seis gato. É, se o gato perder, me dá seis gato. E você me dá o quê? Eu te dou nada, eu vou ganhar. Eu vou fazer uma aposta de homem. O meu galo vai ganhar de dois a zero no seu cruzeiro, tá? Se o meu gato ganhar, você me dá nove galos. E nove rapos aí. Eu te dou dois galos. 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 Eu te dou nove rapos aí, eu te dou dois galos. 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 Aposta feita. Aposta feita. Aposta feita. Aposta feita. Aposta feita. Aposta feita. Ó. Aqui eu boto meu dinheiro. Ó. Se esta de prova. Se o galo ganhar domingo, segunda-feira, eu venho cá pra moda cobrar. Eu vou querer minhas novas raposas só pra moda eu fazer um pisado lá em casa e receber os milagos. Mas, mas meu, o que? Mas meu, você já que minha raposa é melhor, né? Ah, não, não. Minha raposa é melhor. Ó. Eu vou ali, tá de que? Eu tenho que ir na igreja. Eu tenho que ir na igreja que o Papa, o Papa tá me esperando lá. O Papa mandou uma frase pra você. Ó. Ó. Se você quiser estudar de novo, tem uma escola aqui de Afrodônia que chama... Lorece. Lorece por... Lembra alguma coisa? Ó. kenbase? Pois é esse! O Literário para todos nós. 哇 arreposa é melhor esse fô de moura para poderla? Ó. Pesido pastor. Bom dia. Pesido pastor. Está certo? promotor... Vari dividendos... O Literário para todos nós. Órou. Mantelo付…